E aí Fala aí meus amigos, hoje eu vou trazer pra vocês um game play desse jogo novo no Android O Horizon Chase E ele segue um clima de Top Gear Um clima de Top Gear na década de 1990 Joguei muito Top Gear na minha infância Excelente jogo, jogo até hoje ainda por emulador E ele segue bem o clima de Top Gear Então aqui eu vou fazer o primeiro game play do Android Esse jogo ainda está disponível para iOS E acho que para computador também Preciso pesquisar direito E para Playstation 4 No Android ele é gratuito Então eu vou correr essa primeira corrida Para vocês verem Como ele funciona Então aqui o carrinho já né Ferraria Beleza Bora lá Beleza Beleza Paralecto é meio frenética Podem ver que As curvas vem meio que correndo E aí é bem topeguinha mesmo Car do É 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 aqui na piscina eu vou ficar ligeiro cheio de outro F aqui acho que vai ser mais difícil que a outra hein eu tô me lascando totalmente isso aqui eu já tô vendo não é agora né galera eu já disse que não vim rapaz o próximo dia eu acho que ela tá indo eu não deixo pra trás aqui eu não sei o que vim sair salto sete umas pedras tá dormindo opa terceiro já hein a galera já tá boa mas bateu muita nostalgia esse jogo aqui de novo lembra muito com capa de dia aqui aqui então por aqui deixe seu comentário aí no vídeo clique em gostei se você não está inscrito no canal e se inscreva para mais um vídeo de novidades eu vou estar com mais vídeos desse jogo vamos ver como ele funciona aí espero que esteja também o multiplayer online do vídeo da galera e é isso muito obrigado valeu e até mais tchau 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 Tchau.